Fala aí galera, tudo bem com vocês? Tranquilo? Beleza? Pessoal, nessa semana eu queria falar com vocês sobre essa trilogia, né? Que são as Crônicas de Nárnia Pessoal, eu tenho aqui a trilogia então, né? Eu tenho num estojo, eu tenho o primeiro e o segundo filme E depois o terceiro filme num estojo separado Então vamos lá, vamos começar aqui com este estojo aqui Onde contém a primeiro e o segundo filme, né? O primeiro e o segundo Então temos as Crônicas de Nárnia 1, né? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa É um filme de 2005, ele chegou aqui no Brasil no dia 9 do 12 de 2005 Ele teve um orçamento de 180 milhões E arrecadou cerca de 745 milhões Ele teve 62 indicações a prêmios E ganhou 15, incluindo um Oscar de melhor maquiagem Ele tá com nota 75 lá no site do Metacritic Ou seja, uma nota relativamente boa, né pessoal? Uma nota relativamente alta As negociações com o autor do livro, né? O C.S. Lewis Começou por volta do ano de 2000, né? E o filme foi lançado em 2005 Então teve ali um certo período, né? De negociação, né? Pra poder fechar certinho Quando ele foi lançado em 2005 Ele foi o terceiro filme mais bem sucedido Depois em 2007 teve o lançamento do DVD Onde ele também foi o lançamento de DVD mais bem sucedido de 2007, né? Arrecadando mais 332 milhões Então olha só Tá aqui o primeiro e o segundo filme Em um único estojo, galera Aqui atrás, né? O encarte ficou um pouco difícil de ler Essas letras brancas, né? Com o fundo ali meio alaranjado com o amarelo Mas está aqui, né? As informações Depois então em 2008 Tivemos o segundo filme, né? As Crônicas de Nália II Príncipe Caspian Esse filme aqui chegou aqui no Brasil No dia 30 do 5 de 2008 Ele tem 225 milhões no orçamento E arrecadou cerca de 419 milhões Ele teve 21 indicações a prêmios E ganhou duas Ele tá com nota 6.2 Lá no site do Metacritic Então uma nota também razoavelmente boa, né? Dizem que a Disney gastou cerca de 175 milhões Só em propaganda Só promovendo o filme Então foi uma grana bem alta, né, galera? Uma grana bem alta Olhem só aqui então O primeiro disco, né? A arte do disco E aqui o segundo do Príncipe Caspian Se eu não estiver enganado Eu comprei essa edição aqui No site da Americanas, né? Eu lembro que tava em promoção lá Os dois filmes por um preço legal Então eu acabei comprando Aqui, ó Aqui tem de extras, né? De informações especiais em cada disco Se vocês quiserem dar uma olhadinha Mas depois a gente já vê o menu ali de cada um Beleza? Então vamos aqui para o terceiro filme, né? As Crônicas de Nália III A Viagem do Peregrino da Alvorada Este filme aqui de 2010, galera Ele chegou aqui no Brasil no dia 10 do 12 de 2010 Ele tem 155 milhões no orçamento E arrecadou cerca de 418 milhões Ele tem 18 indicações a prêmios Incluindo um globo de ouro Ele ganhou apenas um prêmio O prêmio é este aqui, pessoal 3D Creative Arts Awards Melhor 3D aí em live in action Ele tá com nota 5.3 Então já caiu um pouquinho, né? Você consegue ver aí a decadência do filme, né? Pelas notas, né? O primeiro teve uma nota relativamente boa 7.5 O segundo 6.2 Agora o terceiro 5.3 O que acontece? Então após a Disney se decepcionar, né? Com as bilheterias deste filme Ela decidiu parar E não adaptar mais os próximos livros, né? Ela decidiu parar por aqui Porém já há rumores aí, né? Que está sendo produzido sim Um novo filme E que este filme se chamaria A Cadeira de Prata E está previsto para 2019 Agora se realmente vai sair ou não Não tem como saber, né galera? Só esperando Então está aqui Eu também tenho a versão aqui em DVD Idiomas tanto do primeiro e do segundo Quanto do terceiro também Idioma em inglês, em português Certinho Olha só que arte legal aqui da capinha, né? Achei bem legal a arte Uma arte bem bonita E aqui a arte do disco Bom pessoal, então é isso, né? Está aqui a minha trilogia Das Crônicas de Narnia Eu confesso que o que eu me lembro, pessoal Eu assisti só o primeiro Ainda não assisti o segundo, né? O terceiro O segundo eu tenho minhas dúvidas Mas o terceiro eu sei que eu não assisti Então eu vou aproveitar agora Que eu tenho a trilogia E vou assistir, né? Os três filmes Então é isso, galera Então vamos aí rapidamente Dar uma olhadinha no menu de cada disco Bom pessoal, então aqui a gente tem Iniciar o filme Seleção de cenas Configuração E bônus Então vamos dar uma olhadinha aqui O que a gente tem, né? De material bônus Temos aqui os erros de gravação de Narnia Tem aproximadamente 4 minutos e 36 segundos Descubra curiosidades sobre Narnia Então aqui é uma opção que você tem de ligar ou desligar, né? Reviva o leão, a feiticeira e o guarda-roupa Desta vez com curiosidades sobre Narnia Do coprodutor Douglas Filho adotivo do Lewis Então é a opção de você ligar ou desligar essa opção Essa alternativa ali E aqui também comentários Então aqui você pode ligar e desligar os comentários Então é isso aqui, pessoal O que tem de material bônus Aqui no primeiro filme Continuando aqui então, pessoal Com o segundo filme Olhem só como é o menu A gente tem aqui a opção de iniciar Seleção de cenas Comentário Configuração E próximos lançamentos Então aqui em comentário também Somente a opção, né? De como a gente já conhece De ligar ou desligar o comentário Aqui configuração E aqui próximos lançamentos São alguns trailers, né? Como a gente já sabe aí Alguns trailers de outros filmes aí Aqui na configuração Aqui na configuração Parte de idiomas Português E inglês Legendas aqui também Em português Legendas também aqui em português E em inglês, pessoal Então esse aqui é o menu Do segundo disco Aqui, pessoal Temos a introdução, né? Do menu Os outros dois também Tem uma introdução, tá, pessoal? Que eu acabei cortando ali Mas todos eles Tem uma pequena introdução Ao menu Uma coisa interessante É que aqui a gente tem Três opções Iniciar o filme Seleção de idioma E seleção de cenas E lá na capa Do DVD Fala que tem como bônus Comentário em áudio E cenas excluídas Vocês repararam lá, né? Na parte de trás do estojo Tá falando que tem esses dois bônus Mas aqui Não tem, né? Não tem onde A gente procurar Já vim aqui em seleção de idiomas Somente aqui os idiomas Aqui a parte de legendas Não tem o bônus Que fala que tem ali Na capinha do estojo Então provavelmente também Algum erro de impressão Alguma coisa aconteceu Olha aí só Porque não tem, né? Aqui pelo menos Não encontrei A parte do material bônus Pessoal Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Se você é novo aí no canal Gostou do conteúdo Tá curtindo os vídeos Se inscreva aí Pra dar aquela força Beleza? Curta os vídeos Deixe seu comentário Deixe aí sua opinião Aquele abraço galera E até o próximo Aquele abraço Aquele abraço Obrigado.